Olá, se você já ouviu falar em permacultura, se a resposta for não, fique ligado porque esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Se for sim, é uma boa oportunidade para poder refletir um pouco mais sobre esse tema e extremamente importante. Participo da nossa roda de conversa virtual. CJ, permacultor e idealizador do Instituto de Permacultura e Poema. Adriana Galbiates, engenheira ambiental de permacultura. E Daniel Frediani, permacultor e idealizador da toca ambiental. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Esse conceito, o conceito de permacultura, tem como sustentação três pilares, que é cuidar da terra, cuidar das pessoas e cuidar do futuro. Vamos começar falando sobre cuidar da terra. O que é exatamente isso? O que é cuidar da terra dentro desse conceito da permacultura? Bom, cuidar da terra, eu costumo dizer que é o único princípio da permacultura. Todos os outros e os princípios de design também são uma consequência desse princípio. Quando a gente se considera como parte da terra, parte de um organismo que é Gaia, que é o nosso planeta. Então, se a gente pensar profundamente o que é cuidar da terra, a gente vai cuidar das pessoas e vai redistribuir os recursos e colocar limites ao nosso consumo e o nosso crescimento. Então, eu explico esse princípio assim, cuidar da terra como parte da terra que somos, cuidar da nossa mãe, cuidar do sistema que nos alimenta. E como é que é na prática, minha gente, cuidar da terra? Eu gosto muito dessa ideia que a Adriana traz, à medida que a gente se sente pertencente ao planeta. Então, cuidar da terra, cuidar do planeta é cuidar de nós também. Estamos cuidando de nós ao mesmo tempo. Esse momento que a gente está vivendo hoje, de pandemia, de crise de saúde pública, esse momento que a gente está experimentando na pele mesmo, como sociedade, as consequências do nosso não cuidado com a terra. E como que isso está ficando cada vez mais evidente, só traz a luz, só traz para a clareza mesmo o quanto que de fato a gente necessita cuidar da terra em vias, inclusive, de garantir a perpetuação da vida humana no planeta. Em termos práticos, Ricardo, a gente também precisa pensar em todos os nossos hábitos, pensar, ter a clareza de todo esse caos global, essa crise energética global que a gente experimenta nos dias de hoje, mas agir nos nossos territórios, agir nos locais onde a gente habita. Isso partindo desde a nossa relação com o nosso próprio corpo, pensando nas coisas que a gente se alimenta, nas coisas que a gente consome, ou pensando nas relações que a gente tem com os nossos vizinhos, dentro da escala do nosso bairro, da nossa rua, da nossa cidade, e sem perder de vista todo esse esquema, toda essa crise energética. O próprio Bill Mollison, ele traz isso na literatura dele, nos livros de origem da permacultura, de como que a gente tem vivido, desde a década de 70, já uma crise energética que só faz piorar de tempos em tempos, e a gente não pode perder isso de vista, mas precisamos agir no local, nos nossos territórios, nas nossas casas, nas nossas famílias, com os nossos amigos, com aquelas pessoas que nos servem. Então, quando a gente fala em terra, a ideia que nos vem é, na verdade, o território rural, né? Aí eu pergunto, a gente tem como aplicar esse conceito cuidar da terra no espaço urbano, na vida cotidiana que a gente tem hoje, dentro dessas grandes metrópoles? Ricardo, isso aí que você trouxe, foi a deixa do que eu já estava pensando em falar mesmo, né? Esse preceito ético, deixa eu só voltar um pouquinho a fita, a gente está chamando de pilares, falou-se em princípios, né? A permacultura, ela tem princípios baseados... O que é um princípio? É uma regra fundamental, né? É uma coisa que é assim que funciona. Então, a gente é regido, na nossa prática, por princípios ecológicos e princípios de permacultura, que é a sistematização da metodologia, e a gente vai avançar um pouquinho para isso. Só que esses princípios ou pilares, como você chamou, eu costumo mais chamar de preceitos éticos. Então, é uma parte que é, de fato, um pouquinho mais abstrata. A gente diz que, diferente da agricultura orgânica, na agricultura orgânica você tem leis que regulamentam e dizem o produto A, B, C pode, o produto D, E, F não pode. É veneno? Não pode, porque se você usar, seu produto não vai ser caracterizado como um produto orgânico, né? Se usar o adubo químico, o NPK, não pode, porque deixa de ser orgânico. Na permacultura não tem uma regulamentação, um conjunto de regras dizendo pode ou não pode. Se fizer isso, é um sistema permacultural, se não fizer, não é. O que rege a nossa definição do que é ou não é permacultura é um pouquinho mais abstrato, que é essa ética. Então, o grande resumo dessa ética é a ética do cuidado. E a gente separa essa ética nesses três pilares. Cuidado com a terra, cuidado com as pessoas e cuidado com o futuro, do que eu gosto mais do termo original, que é redistribuição dos excedentes. Porque aí a gente traz um pezinho para falar de política e de sociedade, né? Redistribuir os excedentes nada mais é do que discutir desigualdade social, discutir distribuição da riqueza e por aí vai, né? Então, dentro desse primeiro preceito ético, eu, na verdade, uso o cuidado com o planeta. E aí entra no que você colocou. Então, é terra com T maiúsculo. Estamos falando do cuidado com Gaia, com esse nosso organismo vivo, que foi muito bem trazido na fala dos meus dois companheiros aqui, que se a gente vai no princípio filosófico da permatura, é o único organismo vivo. Que princípio filosófico é esse? É a teoria de Gaia, que apesar de eu ter chamado de princípio filosófico, que é um princípio científico que diz que o planeta Terra é, de fato, um organismo vivo. Um organismo mesmo. A gente consegue fazer uma analogia com o corpo do CJ, o corpo do Ricardo e o corpo do planeta. Então, se a gente fecha o olho, pega um foguete imaginário e vai lá para o espaço e olha para baixo, a gente só vê um corpo. Esse corpo respira, esse corpo realiza trocas, esse corpo tem uma entrada de energia, assim como a gente precisa se alimentar para viver. Esse corpo tem o sangue, que são os oceanos, tem os rios, que é o fluxo desse sangue, que seria a água do planeta. Ele tem na nossa analogia a estrutura óssea do planeta, são as rochas, a gente tem os pelos, que são as vegetações, a floresta. Então, o planeta Terra funciona como um organismo vivo. E nós somos uma pequena célula desse todo. Então, para completar a analogia, assim como o nosso corpo humano é formado por um conjunto de células diferentes que isoladamente não servem para nada, a gente pode até ampliar o zoom um pouquinho e sair da célula e ir para o órgão. O que adianta? Um coração e um pulmão aqui na minha mão? Não é nada, é carne, é um pedaço de carne. A hora que isso está em conjunto dentro de um organismo vivo, isso funciona como parte de um sistema. Assim é o planeta Terra. Então, o cuidar da Terra é muito parecido com o princípio ambientalista mais genérico. É cuidar do planeta, cuidar da ecologia, cuidar da mãe natureza. Porque isso significa cuidar da vida. E aí, sem querer avançar antes da hora, mas eu digo que o segundo princípio e o terceiro, eles vêm para diferenciar a permacultura de um ambientalismo mais ortodoxo, mais tradicional. Porque o ambientalismo fala, vamos cuidar do planeta. E aí, esquece que é cuidar também das pessoas e esquece que tem que discutir política, que tem que discutir sociedade, que tem que discutir capitalismo, porque não vai haver sustentabilidade enquanto houver miséria, enquanto houver desigualdade, enquanto as pessoas morrerem não só de Covid, mas de diarreia, de dengue, de doenças que são curáveis, porque o nosso sistema não cuida das pessoas. Então, cuidar da Terra é Terra-planeta, é Gaia, é essa nossa grande mãe. Mas é interessante entender que isso a gente vai falar, e aí a permacultura surge na agricultura, o conceito de permacultura, não sei se você ia voltar nisso lá na frente, o conceito não, a etimologia de permacultura é a junção da palavra cultura mais permanente. E cultura no sentido lato senso, a cultura humana. Mas quando ela surgiu, ela surgiu como agricultura permanente. E até hoje as pessoas acham que a gente fala de cultura permanente como a cultura no sentido da agronomia, a cultura do feijão, a cultura do milho, a cultura do eucalipto, não. A gente está falando da cultura humana. Então, é uma cultura que possa ser permanente. Permanente como sinônimo de sustentável. Só que, de fato, tudo o que a gente faz sobre o planeta, a gente faz aonde? Sobre o território do planeta. Então, tem também o cuidado da Terra enquanto território, enquanto pedaço de chão, e aí a gente vai... CJ, vamos lá, vamos botar mais gente nessa roda aqui. A minha pergunta é, se eu tenho consciência de tudo isso que o CJ falou, mas se eu moro num centro urbano, como que eu coloco isso na prática? A questão urbana, se a gente for ver como é a permanência harmônica do ser humano no planeta, do que a gente se alimenta, como que os nossos recursos são reciclados, nossas fezes, antes de começar a gravação, a gente estava conversando a respeito do saneamento ecológico. Então, para onde vai a matéria que passou por mim, que era alimento, que me alimentou, que serviu para me dar energia e o resto disso, o resto de alimento, as fezes, para onde foi? Então, na permacultura, a gente costuma se responsabilizar pelos nossos resíduos e pelos nossos recursos. Então, a gente precisa minimamente ter uma ação na nossa produção de alimento, na nossa produção de energia e na reintegração desses resíduos como recurso para outros processos. Então, a água que passou pela nossa casa, que eu dei descarga, ela vai ser reinserida no ciclo da água. Então, se eu estou num ambiente rural, eu consigo fazer de uma forma anti-ecológica, eu consigo jogar numa fossa que vai lá poluir o lenço falfreático, ou jogar o esgoto na água, eu consigo. Mas eu tenho espaço e eu tenho condições para fazer isso de uma forma integrada com a natureza, que é como a permacultura faz. Se eu estou na cidade e eu não tenho espaço para fazer isso, fica uma lacuna na sustentabilidade, eu não consigo me responsabilizar pelos meus resíduos. Então, tem algumas formas de a gente fazer isso. Ou a gente faz isso de forma coletiva, então a cidade toda é desenhada para reinserir esses recursos no sistema. Ou eu preciso ter espaço nos quintais, nas praças, para que isso aconteça em pequena escala. Escala de quadra, escala de bairro, escala de quintal. Eu preciso ter um quintal. Então, no nível de concentração de pessoas que a gente tem nas cidades hoje, principalmente as grandes cidades, as grandes metrópoles, a gente não consegue fazer esse fechamento de ciclo. Então, nesse sentido, uma das ações que a gente tem que fazer estando no ambiente urbano, é arrumar um jeito de diminuir a densidade de pessoas no ambiente urbano. Então, uma parte das pessoas vai ter que migrar para lugares menos adensados. Só que essa transição, ela precisa ser feita de uma forma consciente, senão eu vou chegar no sítio, vou para o mato, viver na natureza. Aí eu vou chegar lá, vou levar todos os meus produtos industrializados, que eu vou comprar na cidade, eu vou largar todo o lixo ali, jogado, ou enterrar ou queimar, que é tudo, vai voltar em forma de poluição, ao invés de voltar em forma de recurso. Eu vou jogar meu esgoto na água. Então, isso precisa ser feito de uma forma consciente para que a gente possa fazer essa transição, conseguindo se integrar na natureza. Então, a ação da permacultura, pelo menos como eu vejo, tem uma parte que é tornar a cidade mais ecológica, permitindo que feche esses ciclos e diminuir o número de pessoas concentradas na cidade. São esses dois movimentos. De fato, nós precisamos reconhecer que nós estamos no movimento de transição, de transição para uma sociedade mais sustentável. Eu acho que esse é um caminho sem volta. Não há como a gente retroceder mais nesse sentido, porque a gente já está num limiar, já chegou no limite, não há como mais a gente retroceder nesse caminho da sustentabilidade. O único caminho possível é o avanço, é a gente caminhar adiante. E eu acho também muito pertinente essa ideia de que a gente precisa, de fato, repensar os desenhos da cidade, a forma como elas são estruturadas. Mas reconhecendo que a gente está num movimento de transição, de que a gente precisa começar agora, hoje, dentro da perspectiva individual, inclusive, o momento em que a gente passa a refletir sobre os nossos próprios hábitos e sobre as condições que a gente tem disponível para causar menos impacto ou até mesmo causar impactos positivos nesse processo de reorganização, de reestruturação, de transição do planeta, a gente tem algumas iniciativas que, mesmo que pareçam muito ínfimas em termos de impacto, quando você pensa numa escala maior, numa escala individual, já são coisas que são mais, que têm um impacto minimamente na consciência de quem pratica e das pessoas que estão no entorno dessa pessoa que pratica, que coloca em prática essas pequenas iniciativas. A compostagem doméstica, por exemplo, é uma dessas iniciativas, que é trabalhar com a destinação dos resíduos orgânicos para a produção de adubo dentro das casas. Eu tenho um apartamento, eu moro num apartamento aqui em Salvador, eu não tenho um quintal. Então, eu tenho essa limitação, mas procuro fazer a compostagem dentro de casa. Pegar, em média, hoje, metade de todo o resíduo sólido que é produzido dentro dos domicílios brasileiros são resíduos orgânicos e que são passíveis, portanto, de passar por um processo de compostagem. Então, a gente está se... A partir desse movimento, a gente está se responsabilizando por uma parte, mesmo que pequena ainda, a gente está se responsabilizando por uma parte dos nossos resíduos. E mesmo que o impacto, em termos objetivos, seja pequeno, o impacto em termos de ideia, em termos de prática, em termos de reverberar, para a construção de um novo conceito e reorganização das cidades num futuro nem tão distante assim, já é maior. Aqui tem a própria agricultura urbana. Se a gente... Eu não consigo plantar dentro do meu apartamento uma mandioca, por exemplo, para fazer o meu aipim de manhã cedo. Mas eu consigo plantar um manjericão, um orégano, um tomilho, até um tomatezinho eu consigo plantar dentro da minha casa. É claro que isso não vai se representar à totalidade dos alimentos que eu consumo. Eu vou precisar buscar em outras fontes. Aí você vai buscar dentro da cidade as feiras agroecológicas. Aí você vai buscar dentro das cidades os produtores que estão ali próximos da gente que produzem sem agredir a terra. Esse contato também com aquela pessoa que produz o alimento também é muito... São pequenas práticas que a gente, dentro da cidade, pode adotar. A gente faz um trabalho de educação ambiental aqui pela Toca com crianças. E é muito engraçado que quando às vezes a gente chega em um local produtivo, em uma agrofloresta ou em um centro de prática da agroecologia, que você para do lado de um pé de abacaxi ou de um pé de banana, de uma bananeira, e aí você pergunta para as crianças cadê a banana aqui? Aí as crianças estão olhando para o chão, cadê a banana? Porque elas não sabem de onde vem a comida mais. Elas acham que vem da prateleira do supermercado. Então esse retorno, essa retomada da consciência também é um movimento que é importante da gente fazer, mesmo dentro das cidades, mesmo dentro das condições que a gente tem hoje disponíveis para a gente. Infelizmente a gente vai ter que ir para um pequeno intervalo, mas é rapidinho, fique aí porque o papo só está começando. Daqui a pouco a gente está de volta. Então quando a gente fala cuidar das pessoas, subindo para o princípio 1, que é cuidar do planeta, é que eu cuido do planeta para que nós tenhamos qualidade de vida. E aí eu desço para o princípio 3 e digo, é qualidade de vida para todos. Não é só para os ricos, não é só para os branquinhos, héteros da classe média alta. Não, é para todos.